Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeozinho pra vocês e hoje eu vou mostrar o mapa RBR aqui do Eurotrop Simulator 2 O pessoal lá do mapa RBR mandou pra mim, cara Então se você quiser comprar, tá aí na descrição do vídeo o link E também tá aparecendo aí na tela o site pra vocês, cara Vai lá e dá uma conferida que o preço tá legal, tá ligado? Os caras mandaram aí pra mim, então eu vou tá aqui gravando pra vocês, cara Vou mostrar pra vocês um pouquinho do mapa RBR Eu não tenho dinheiro ainda pra comprar o caminhão, ó Tô só com 18 mil, dá pra pegar emprestado, mas só que eu coloquei aqui Um... deixa eu puxar aqui o mapa Eu botei um modzinho de caminhão Que é esse aqui, ó, só que ele tá custando 280 mil, cara E eu tô querendo esse caminhão aqui, velho Pra mostrar pra vocês Se vocês quiserem que eu traga vídeo, mais vídeos de Eurotruck Todo domingo Igual ontem eu soltei CS, né? No sábado Então posso trazer a Eurotruck no domingo E assim a gente pode começar uma sériezinha aqui, cara Eu gostei demais desse mapa aqui do RBR, cara Então a gente vai começar aqui com a entrega rápida Então vamos pegar essa daqui, ó De Piraí até o Rio de Janeiro, cara Eu quero ver como é que tá o Rio de Janeiro Que eu ainda não vi aqui no mod, cara Então vamos pegar aqui a carga Tá carregando Ah, tipo, pode ter uma queda de FPS, cara Porque o meu PC, como se sabe, não é muito bom, cara E esses mods Até que esse aqui é mais otimizado, cara Esse modzinho aqui do mapa RBR, ele é otimizado Mas pode Mas pode Mas tem o áudio baixo Só que tô achando esse áudio baixo Calma aí Calma aí Calma aí rapidão Acho que o áudio tá muito, muito baixo Aí, agora sim Agora tá tranquilo A gente tá aqui na distribuidora Ambev Eu achei que, tipo, a carga da Ambev era É, de cerveja lá Mas só que essa aqui tá branca, né Não tem, tipo, nenhuma propaganda Tá bom Então vamos reclamar, reclamar Isso aqui é mod, tá Eu que baixei esse modzinho da Ambev aqui Essas coisas Agora o mapa em si Eita O mapa em si eu não sei te falar Se realmente tem essa paradinha da Ambev, cara Até porque eu, tipo, baixei só a carga, tá ligado Só a cargazinha ali de trás ali Pra ficar, tipo, a cerveja, tá ligado A Skol, a Brahma, essas coisas Agora ali tem, tipo, uma casinha da Ambev Eu não sei se realmente já tem no mapa Então Nós vamos... Opa Cuidado Cara, esse modzinho ficou muito legal, cara Que, tipo, o Eurotrunk é muito velho já, cara Ele é muito velho Então a gente já, tipo, já andou em todos os locais do Eurotrunk, velho E você ter um mapazinho, assim Focado no Brasil Fica muito legal, velho Até que esse modzinho também aqui não é novo, não, cara Ele não é novo, mas Tá sempre atualizando A última atualização dele aqui foi Se eu não me engano, 15 de janeiro, né Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui Eu tô jogando pelo controle, cara Porque eu não tenho volante Até tenho O volantezinho aqui é de uns 6 anos Mas já tá todo ruim, já, tá ligado Aqueles volantezinho de 100 reais Só que ele não tá Tá meio que virando pra esquerda sozinho Olha essas paradas aí Bom, a nossa viagem ali no canto Deixa eu ver É 220 quilômetros, né Tão longe assim Rapaz, o carinha ali tá Tá com pressa, hein Velocidade permitida aqui tá 80 E eu tô 64, cara Essa carga tá pesada O que que é isso aqui? Essa plaquinha Polícia Rodoviária Federal Olha que massa Passando aqui perto da polícia Daqui a pouco eu bato aqui, tá vendo? Só pra ficar vendo aqui a polícia Aí eu fico por aqui mesmo Aqui, ó Respeitando a velocidade Chega no final da serra em 13 minutos Ah, aqui tem uma serra aqui agora pra nós Nossa, velho, serra é sinistro, velho Vocês vão ver como é que é difícil Dirigir numa serra, velho As curvas é muito fechadinha Eu tenho que ficar 40 quilômetros Vai demorar em média 13 minutos, ele falou Olha o radazinho, velho Esse radazinho é muito foda Parece igualzinho Nossa senhora, agora que eu fui ver Porra, já tô sem dinheiro pra comprar o caminhão Tomei uma multa Ó, se eu bater, cara É porque eu tô no controle, velho Controle é difícil Nossa, velho A moral A curvinha é muito fechada É muito fechadinha E olha que nem começou ainda Direita a serra, hein Opa Velocidade Tem que manter a 40 Eu esqueci de colocar aquela paradinha Tipo Pra deixar no automático, né Velocidade Tipo Cravar em 40 Então eu tô meio que Fazendo isso no automático Aqui No automático, ó No manual É massa as casinhas, cara Do nada, assim Se você comparar esses trechos assim No Google Maps, cara Você vai ver que é bem parecido, cara Os caras ficam olhando no Google Maps E vai fazendo, tá ligado? Por isso que às vezes demora Pra os caras atualizar Deve dar muito trabalho fazer isso, velho Atenção Um trecho com curvas acentuadas Tá ligado? Olha isso, hein Vai só piorando as coisas aqui Vamos ver do lado de fora Já tem quase um congestionamento ali atrás E olha que estão um pouquinho Ação da velocidade Mas como aqui não tem radar Nessa parte aqui A gente pode, né Ó, aqui vai ser tensa, velho Vou ter que quase parar, ó Vai ter que invadir lá Senão vai bater lá atrás Na real, isso é muito ruim, isso, velho Nossa senhora Isso aqui é só pra ir, né Não é pra voltar, não Não é impossível É, acho que é só pra ir Só pra ir Tô vendo essa setinha ali Tá louco? Se vier esse cara de lá pra cá, velho Essas curvinhas aqui Já era Acidente atrás de acidente Novamente aí Se você quiser se jogar esse mapa aqui, cara É só você acessar o site do mapa RBR.com.br, cara A compra em cima, olha lá, cara Eles enviaram pra mim esse mapa Eu entrei em contato com eles, né E rapidamente o cara já enviou pra mim, cara A cópia do mapa Você vai baixar tipo o mapa E vai baixar uma chave Pra poder ativar esse mapa, tá ligado? Atenção Uma acentuada a 100 metros É mais uma cópia Quase que eu acelero aqui, cara Esqueci do radarzinho aqui em cima Ó, o FPS aqui tá muito bom, cara Nessa parte aqui Eu fui burro e deixei configurado Acho que a 30 FPS pra vocês aí, né Poderia ter botado uns 60 Até porque aqui tá 60, sem dúvida Tá bem otimizado aqui Mas eu boto, tipo Nos vídeos aí 30 FPS Ah, de novo, cara Eu esqueço de olhar ali o radar, cara Eu boto a 30 FPS Porque tem gente que não tem internet boa, cara Ainda, né É foda O Brasil é tenso, cara Tem muita gente ainda que não tem internet boa Então Deixar 30 Fica bom pros dois Quando der tipo um CS Aí não dá, né CS Pra postar CS Tem que ter 60 FPS, cara Não Não dá pra ver um Competitivo Algum jogo Uma partida de CS A 30 FPS Fica muito ruim, velho E até o Arrow Truck, cara O Arrow Truck é bom ver a 60 FPS Eu que fui meio boa Curva de não ter colocado Mas Foi mal Ó, a velocidade Eu esqueço de olhar a velocidade Ainda bem que o caminhão não é meu ainda Cara, é muito fechadinha as curvas É muito difícil de fazer Nossa, já deu encostadinha no pneu ali Mas não quebrou nada Pelo menos não avisou nada aqui pra mim Se você estiver ouvindo Tipo um Um barulhinho Parece um ratinho de fundo É meu controle, cara O bicho já tem esse controle da Xbox Já deve ter uns 6 anos, velho O bicho não quebra não, velho Ele pode se desgastar Pode fazer o que for, velho Com o controle da Xbox 360 O bicho é difícil de quebrar, velho É aquele com fio ainda, tá ligado Ó, a gente já tá... Ó, acabou a serra Cadê a velocidade, mano? A gente já tá fora daqui, ó Aumenta essa velocidade aí Eu tô a 40 nisso aqui Oxe, por que eu tenho que ficar 40 nessa pichinha aqui, velho Pichinha grandona aqui, ó O cabelo... O cabelo tá morrendo aqui, ó Opa, ali, teve um batido ali atrás, hein Esse carrinho azul Será que lá no Rio de Janeiro já tem o... Tem o Cristo Redentor, lá? A gente tá... Ó, aqui é pra aumentar a velocidade, ó Tá aqui em China, tio Vai, 80 Ali de 110, né Nossa Senhora Esse carrinho aqui não tá de brincadeira, não, hein Vamos botar a setinha aqui pra passar pra cá Acho que eu tô esquecendo de dar seta Ou não foi preciso, né Eu acho que não foi preciso de dar seta ainda Mas... Passagem obrigatória aí A gente já tá chegando A gente tá indo pro Rio de Janeiro Ih, pesagem, vai ter que pesar o caminhão A favor, parar Inspeção veicular Próxima balança Então vamos aqui parar aqui Porque senão a gente toma uma mutinha Delicioso 40 km por hora Ah, já tem que ir Ah, tá Tem que entrar aqui Agora a gente vai subir Vem vindo, senhora Vem vindo, criancita Peso vôo 36 toneladas, cara A gente tá levando 36 toneladas É por isso que o caminhão tá meio que devagarzinho, né Porra, 36 toneladas é muito Olha aí o caminhãozinho ali Que eu achei que a gente ia levar Na esquerda aqui Pra passar por nós Essa aí é Itaipava Não sei se é Ambev Acho que é Ambev Não pega Itaipava, né Ambev é Brahma, Skol, Antártida Eu não bebo, então eu não sei Pode ser que sim Pode ser que não Não entendi o que tá escrito na placa ali Eu só me empurro Mas a gente tá quase chegando lá, cara Tá quase 100 km do local A gente saiu que tava 240, 250 km Vamos sentar o pé aqui, cara É difícil, hein Fazer um videozinho longa desse aqui Sem cortar, velho Tem que ficar falando, falando, falando Tarifa de pedágio Caralho, velho Mas é exceção de brinques, hein Paga 10 conto, velho Saída Nada disso Vou ter que entrar aqui pra esquerda Esse carro passar Eu vou ir reto Ó, a gente já tá chegando, cara A gente já tá A 90 km Já tá pertinho lá do Rio de Janeiro Se você tá vendo até agora, cara Deixa nos comentários aí Nossa, deu vontade de espirrar aqui Deixa nos comentários aí Que tipo de jogo vocês gostam, cara Eu perguntei no Jiu-Jitsu O C.S. lá, pouca gente falou Um falou Reborn Six O outro falou No outro jogo de tiro lá Mas fala aí um jogo que vocês gostam aí Nos comentários aí, cara Além de GTA Que eu sei que vocês gostam, né É toa que vocês chegaram aqui por causa disso Mas eu vi que C.S. também tem um pessoal que gosta Então C.S. eu vou trazer Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do Eletrunk Fazer uma sériezinha nesse mapa aqui, RBR Eu sei que muita gente já viu Esse mapa já completo também, mas Nosso objetivo, pelo menos o principal É tentar arrumar um dinheiro Até pegar aquele caminhão, tá ligado? Que eu mostrei pra vocês Pagar uns 25 contos de pedágio Não é pouco não, hein? Olha ali, ó Sem querer Já deu Anuncia aqui, ó Tá pra anunciar ali, ó Bota o banner do Tonhão da Silva aí, véi GG, hein? É só todo mundo passar aqui Viu, ó O banner do Tonhão, véi Aí sim, hein? Estamos a 79 km Vou, vou, vem pra direita aqui da pista, vai Vou deixar aquele carro lá passar Vai, filho Passa aí, mano Porra, agora veio outro Vou jogar pra cima Só que isso não vai danificar a carga Não, é, não Vem carro lá, eu vou jogar pra direita, véi Olha que freio, aí Onde a gente tá chegando agora? Rio de Janeiro, queimados Tá certo Deixa sua empresa mais visível Anuncia aqui, ó Eles botaram várias plaquinhas, tá ligado? Se alguém quiser anunciar aqui no jogo, ó Tem empresa na direita e na esquerda ali, ó Dá uma olhada no GPS A gente já passou da direita Da esquerda é queimados Mas a gente tá indo pro Rio de Janeiro O Rio de Janeiro continua lindo Eu não sei quanto Ipiranga Pergunta lá no Pós-Piranga Tá aí, ó Pós-Piranga Onde é o Rio de Janeiro? Ih, ninguém respondeu Aí o caminhão ali em cima Da Itaipava Aqui na frente tem um posto Gasolina tá de boa Até porque o caminhão não é meu Não vou botar gasolina Gastar dinheiro à toa, né? A gente já tá chegando dentro da cidade Do Rio de Janeiro É bem provável que caia o FPS Já deixa o antemão, cara Porque meu PC não é muito bom Mas eu acho que até em PC bom Dá uma caidinha de FPS, cara É porque o Eurotrunk é assim mesmo O Eurotrunk é tenso A gente tá a 80km ali, ó O máximo A cidadezinha tá chegando aí Não dá pra me ver Ai, ai, ai Liguei muita coisa aqui Calma aí Acho que ela vai desligar Aí, pronto O melhor que eu preciso Ligar aqui o farol 9 Iguaçu Aqui na direita Aqui nesse prédio Eu acho que ela é 9 Iguaçu O que é isso aqui do lado? Isso aqui é uma oficina Vem pra ver ali É uma oficina Pro caminhão Aí, aí Tá de brincadeira, né Fih? Aí Preferência é minha Eu já tava no embalo Aí o cara batendo No meu caminhão Como é que fica? Ó, a Mercedes Aqui da direita Loja de carro Aí a gente já tá chegando Nosso objetivo, hein Belfort roxo Belfort roxo Ó, pra quem mora por aqui Ó, a gente tá passando aí Em Belfort roxo Aí, ó Foi descoberto o Belfort roxo Pô, a gente podia passar perto De alguma empresa De caminhão, cara Eu só tenho Só tenho liberado O caminhão da Mercedes lá, velho Podia pegar um Achar um da Scania Scania seria legal Vamos ver se a gente passa Perto de algum O que que vai ler? Atacado Brasil Express Mais um posto de piranga São João De Itamaraty Sei lá Como é o nome da cidade Será que é isso? Ó, mais uma plaquinha Pra anunciar Caralho Os prédiozinhos altão Ali, velho São João De Miranti Deve ser algo 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 disso, velho É isso mesmo São João De Miranti Meriti Meriti São João De Meriti Opa Um pouquinho pro lado Ali O passejado Deve ter sentido Um pouquinho Do FPS caindo Quando você chega Na cidade Super normal Até mesmo No aerotrack Principal É assim, cara Eu não tenho Aquelas DLCs Do aerotrack Aquela Da Itália França Tá um pouquinho caro Aqui tem uma empresa Aqui do lado Na esquerda Falta 20km Vai chegar no Rio Rio de Janeiro A gente vai chegar Na capital Do Rio de Janeiro Acabou de Começar a chover A gente tá chegando No Rio E tá chovendo Só vejo Na televisão Falando que o Rio Da Sol Da Sol Tá chovendo 13km Cara, cadê o Cristo Até agora não vi o Cristo Redentor não Será que a gente vai conseguir ver não? Aí, ó Conseguimos achar Concessionária Scania Porra Aí sim Já abre mais um leque De caminhão Que a gente pode adicionar De mod Tá ligado? Pra tentar comprar A gente vai continuar Aqui É, aqui Não sei que eu tinha que virar Ali Agora o caminhão Vai morrer Pra subir Se morrer Liga aqui o farolzinho Pra não ficar escuro Galpão gigante Ali na frente Que aquilo ali É, eu acho que daqui Onde a gente vai Chegar, cara Não vai dar pra ver O Cristo Redentor não Que aquilo ali Gigante, cara Será que dá pra ver o nome? Parece ser R Como é que é? Não? RBR Ai, cara Eu tô tentando ler Tô subindo aqui RBR Mercados Acho que é Mercados É Não Porra Aí, ó Fica lendo O que que acontece? Tá, uma batidinha, né? Eu fiquei tentando ler Pelo GPS Ali Fica Fica meio ruim Pra ler Mas a gente já tá chegando aqui Estamos a 6 km Tá, café Fica um pouquinho melhor Aqui Acho que é porque tá Meio que fora da cidade ainda Né? Pra vocês que já jogaram Esse mapa aqui Deixem nos comentários Dá pra ver o Cristo Redentor aqui Se der eu já faço um videozinho Mostrando isso Tá ligado? Ih, rapaz A gente vai ter que entrar Nisso aqui Nossa Ih A gente tem que Estar de ré aqui, cara Calma aí Agora vai ser briga, hein? Agora vai ser Uma briga Desculpa aí, pessoal Mas eu vou ter que Fechar a rua Vai lá, rapaz Passa Porque eu vou ter que Entrar aí de ré Tem que subir na calçada Aqui, velho Olha Olha Por que o cara Bota um negócio Nesse tamanzinho Cara Pra subir Eu não sou muito bom No caminhão ainda Aqui é Pra que é Tipo Você ficar todo dia Jogando isso aqui Não tem que pegar o jeito Eu acho que aqui dá Se não der Porra Vai que encostar um pouquinho Só, cara Essa Ferrari Tá caindo chuva, cara Agora é um momentinho De tensão, cara Fiquei na moral É muito apertadinha Ali Calma, calma Tenta aí no mínimo Aí já foi demais também Veio lá montando Aí, caralho Aí, porra Aqui é gelo, rapaz Não, calma Só deixar reto Vou deixar reto Vou passar daqui Calma, calma Calma Tem muito Até fobado Foi nada Aquilo ali Aquilo ali é normal Aquilo ali Não pode acontecer Agora que eu Tomo Se eu fizer aqui Vou passar aqui Vou passar aqui É natural Aí Vou virar caminhoneiro Já dava pra mim Deixar minha carga Mas eu vou tentar Deixar certinho Talvez Vim pra fora Não tem nada a ver EG, filho Só soltar a carga Descendo ali O bichinho de atrás Aê, porra Já fizemos ali Trabalho confiável 5 de 15 E carrei O que que tinha ali Eu não leio direito Mas a gente chegou No nível 2 Já tá no nível de novato Vou mandar o continue Aqui Isso aqui Eu nunca sei qual O certo fazer Eu quero mais Vou botar carga De alto valor Vou botar um APK Aqui E tá aí Agora a gente Tá com 19.436 A gente tomou Aquelas multinhas Mas se você gostou Do vídeo Deixa o like Deixa nos comentários Se você realmente Gostou do vídeo E Não se esquece De entrar no link Tá na descrição MapaRBR.com.br O pessoal lá Mandou o mapa Pra nós Pra gente ficar jogando Beleza Então até o próximo vídeo Valeu Falou